O crime deixou duas pessoas mortas. Estuarte Teixeira, de 65 anos, tentou proteger a filha Isabel Teixeira, de 27, das facadas do ex-marido. De acordo com a Brigada Militar, a mulher se deslocava para o posto de saúde do bairro com o pai, quando foi surpreendida pelo homem. O senhor que entrou em óbito ali trouxe a filha no postinho de saúde aqui, ele apareceu, não sei se ele sabia ou por algum tipo de informação, e chegou aqui e deu a desavença ali. De acordo com testemunhas, o homem não teria superado o fim do relacionamento. E segundo a Brigada Militar, nos últimos dias, a mulher teria recebido diversas ameaças. Ontem ele esteve na casa, conversou com o sogro, com o ex-sogro, e aí hoje deu uma ele, vinha fazendo uma intensiva, várias ameaças e tal, aí hoje se concretizou. O pai de Isabel foi esfaqueado na altura do tórax e morreu na hora. A filha, que foi atingida no pescoço, foi levada ao pronto-socorro de Pelotas, mas não resistiu aos ferimentos e morreu pouco tempo depois, de acordo com a direção do hospital. Segundo a Brigada Militar, o autor do crime, Márcio, de 30 anos, já tem antecedentes criminais por agressão e está coragido. Estou fazendo várias buscas nos locais, em todas as áreas da cidade, aí são uma família meia grande, é por parte de tios e tias. A gente está tentando localizar por meio de amigos e tal. Seria melhor para ele se apresentar, porque toda polícia, eu acho que tem o interesse de resolver o caso e não deixar mais um crime impune na cidade. Sabe algumas características dele? A gente sabe a característica dele, é moreno claro, é fisionomia de oriental, olhinho puxado e tal, é pele morena clara, é magro, cabelo curto. Essa é a informação que a gente tem. A gente tem que ver com a direção do crime. A gente tem que ver com a direção do crime.